Eu sei que eu dei força pra você conquistar o Ériclis. Mas então por que você tá vindo com essa história que mudou de ideia? Porque eu tava vindo e você tava namorando sozinha. E isso não é legal. Olha, Rafa, tem tantos meninos, tanto cara legal aqui na Malhação. Mas eu gosto do Ériclis, Thayna. Não se troca um amor pelo outro como se troca uma roupa. Será que você ama ele mesmo, de verdade? Rafa, você é tão bonita, tão inteligente. Tá saindo de uma situação difícil. Você não tá confundindo as coisas? Não. Eu não tô confundindo nada, Thayna. Eu amo o Ériclis. Presta atenção, Rafa. Pode parecer maluquice, mas o Ériclis gosta de verdade daquela garota da Grécia, a Cassandra. Tá. Mas a Grécia é um pouco longe daqui, né? É. Você já percebeu que seu pai tá se prejudicando, se prendendo a um cara que não... Ô, Thayna, você tá enganada. Tá todo mundo enganado. Eu e o Ériclis, a gente foi feito um pro outro. A gente se dá super bem. Se dar bem é uma coisa, namorar é outra completamente diferente. Olha, Thayna. Escreve o que eu tô te dizendo. O Ériclis daqui a pouco não vai nem se lembrar que existe Grécia. Quanto mais Cassandra. A Rafaela melhorou muito, né? A filha tá ótima, graças a Deus. Você sabe que me recomendaram até terapia pra ela depois daqueles... É, daquele instinto e sinistro grupo de rock, né? Pois é, mas a recuperação dela foi tão boa que eu não achei nem necessário. O que a Rafaela tava precisando era só um pouquinho de carinho. Aliás, eu acho que é o que todo mundo precisa, todos nós, né? E como? Você sabe que ela voltou a tocar aquelas músicas românticas que ela sempre gostou? Isso me deu um alívio. É, a melhor terapia pra Rafaela tem sido a música. E a academia também, ó. Tá me esquecendo. Olha, parece que a malhação faz bem pra todo mundo mesmo, né? Dado, a Rafa disse que você queria falar comigo. Oi, Luísa. Queria assim. Você sabe que eu gosto muito de você, né, Luísa? E na nossa última conversa, eu tentei abrir seus olhos, mas parece que não adiantou nada. O que você tá falando? Por que você não se abre comigo, Luísa? Não tô entendendo. Eu tô falando do seu relacionamento com o João Carlos. O que que tem? É... E parece que vocês têm um relacionamento muito íntimo. Íntimo? Por que que você tá falando isso, Dado? Tá parecendo... Ciúme? Não, 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 Luísa. Não é ciúme, não. Eu não tenho mais ciúme de aluna. Já passei dessa fase. Então o que que você tem contra o meu namoro com o João Carlos? É que eu acho que vocês estão indo rápido demais, Luísa. Você é muito criança, você tinha que pedir um apoio da sua mãe. Dado, eu tô cheia de ser taxada como criança, viu? Não é todo mundo que é igual a essas penosas com quem você anda, não, tá? Calma, Luísa, eu só queria... É por isso que você não entende nada de amor. Luísa, você tá confundindo as coisas. Eu não tô querendo me meter no seu relacionamento com o João Carlos. Querendo? Você não pode, Dado. Você não tem nada a ver com a minha vida. Você nunca entrou na minha vida. Nunca, Dado. O João Carlos é diferente. O João Carlos me ajuda. Me entende, me dá carinho, me ensina. Ensina? Ele me trata assim como se eu fosse especial. Ele não me acha criança igual você, não. E o que ele pensa que você é? Uma mulher? Claro. Ele me trata como uma mulher deve ser tratada por um namorado. E aí você nunca vai entender isso, não, tá, Dado? Luísa, o que você tem? Nada. Como nada? Não, Luísa, é claro que você tem alguma coisa. Me fala o que você tem. Não tenho nada. Vamos lá fazer o trabalho? Tá legal, Luísa. A gente vai fazer o trabalho, mas me diz o que... Olha aqui, João Carlos. Depois disso tudo, eu também não quero tirar nota baixa na escola, tá?